Autoridades, sejam bem-vindos a mais um podcast IMCFO, um podcast voltado a reconstruir a imagem dos diretores financeiros do Chief Financial Officer, porque eu acredito que eles devem se preocupar muito mais além do lado financeiro da empresa. Então aqui a gente fala sobre economia e finanças e também carreira e desenvolvimento pessoal. Você pode escutar o nosso podcast no iTunes, no Google Play e agora também no SoundCloud. E claro, você pode acompanhar também através do nosso canal no YouTube. Para mais conteúdo, acesse o meu site www.gevô.com.br e encontre o link para todas as nossas páginas. E hoje a gente vai contar uma história de sucesso. Uma pessoa que eu conheci, acho que tem uns 3 anos desde que eu vim para cá, nos Estados Unidos, eu escutei a história dele lá num evento que a gente foi do World Trade Center em Fort Lauderdale e a história de como a Ornari se estabeleceu aqui nos Estados Unidos e para nos acompanhar, Cláudio Faria. Cláudio, obrigado por aceitar o nosso convite e no primeiro dia útil do ano, voltando aí com todo o gás e obrigado por dedicar esse tempinho aqui para nós hoje. Nós estamos aqui trabalhando, né Daniel? Estamos lá, estamos lá, não dá para parar. É um prazer, é uma honra o convite, espero que eu possa contribuir. Vamos lá. Cláudio, para começar, a gente sempre inicia o nosso podcast contando um pouquinho da história de quem está participando conosco. Então, acho que toda essa tua trajetória tem um perfil de empreendedorismo muito grande. Então, se tu puder compartilhar um pouco com o pessoal, eu agradeço. Claro, um prazer. Bom, meu nome é Cláudio Faria, eu sou formado em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo, eu sou mineiro, nasci em uma cidadezinha maravilhosa, linda, chamada Guaranésia, no sul de Minas, e logo aos 15, 16 anos, eu já vim fazer intercâmbio aqui nos Estados Unidos, que é um ano, quase um ano, morando em West Virginia, que foi uma experiência muito interessante. Tem nada a ver com Miami. Tem nada a ver com Miami, só que foi uma experiência de grande crescimento, né? Eu tinha na época 16 anos e foi o primeiro contato, de fato, que eu tive prolongado com a outra cultura e tive que me virar ali para aprender, passar nos testes, nas provas, conviver numa família americana. Tu veio fazer o programa de high school? De high school. Ah, legal. Eu fiz o senior year. Legal. Aqui, lá em West Virginia. Então foi uma experiência que foi muito bacana, né? Foi super difícil, eu lembro, foi bem desafiador, só que contribuiu enormemente, eu acho que não só para fluência no inglês, mas enfim, para experiência de vida mesmo. Sim, sim. Então logo eu fiz esse intercâmbio, depois eu voltei, fiz um pouco de cursinho e tive a felicidade de entrar na faculdade. Aqui? Lá? Lá, sim, porque daí eu voltei. Aí tu voltou. Eu terminei o senior year de high school aqui e aí eu voltei para o Brasil. Como é que foi essa? Que época foi isso? Foi em 99, 2000. Em 99 tu estava aqui? Em 99 eu estava aqui, eu voltei em junho de 2000. E como é que foi essa volta? A volta? Nossa, eu não vi a hora de voltar. Ah, é? Eu estava falando, nossa, tem gente que fala, ah, no meu intercâmbio foi maravilhoso, não queria voltar de novo. Eu era o contrário. Mas por quê? Porque, porra, eu deixei meus amigos todos, né? Minha família, a gente é super apegado, meu irmão, minha mãe, meu pai, pô. Nossa, há 16 anos eu estava amando a minha vida. Sim, sim. Estava tendo uma vida muito bacana. E o West Virginia deve ser um nada, né? É, é um lugar... Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. É, é um... Uma cidadezinha muito pequenininha. Sim. Tinha um senso de comunidade muito legal. As experiências foram maravilhosas, né? Sim, sim. Foi muito bom. Sim. Eu não arrependo de maneira nenhuma. Sim. Mas, depois de 10, 11 meses, eu já estava pronto para voltar para a minha vida. Então, eu não via a hora de chegar. É engraçado, né? Porque a gente sempre dá mais valor para aquilo que a gente não tem, né? É verdade. Então, nesse momento, tu não estava no Brasil, tu estava dando valor para lá. Exato. E quando tu estava no Brasil, eu não via a hora de vir fazer intercâmbio. Então, isso foi uma coisa, assim, que nessa época aí de high school, muitos amigos meus vieram. E eu não tinha condições de vir e ficar assim, pô, eu queria tanto ir, queria tanto ir. Aí, por isso que eu me impressiono, assim, quando alguém que veio, assim, cara, não via a hora de voltar para o Brasil. Assim, cara, e eu estava lá, faria qualquer coisa para poder vir. É assim. Não, eu lembro, eu cheguei final de julho, né? De 99. Sim. Deu novembro, final do ano, eu liguei para a minha mãe e falei assim, ó, mãe, eu sei o que, eu já aprendi tudo o que eu tinha para aprender. Já falei isso, eu não tinha o que falar. Deixa eu voltar. Estou voltando para o Natal. E ela teve um papel muito importante, porque, assim, é algo que ela mais queria também. Ela fala, volta, meu filho, estou morrendo de saudade de você também, né? Sim, sim. Mas ela teve uma maturidade muito grande. Ela falou, olha, pense bem, porque você queria tanto fazer isso. Era um sonho seu, então, assim, poxa, é difícil, mas vai valer a pena, né? É legal você começar e terminar. Ela sempre falou isso. Ela sempre fala isso para mim, né? Sim. Você começa e termina. Faz as coisas direito, né? Não larga as coisas do meio do caminho. Claro. Então, isso foi um grande aprendizado. Acho que foi a primeira vez que eu tive que ficar muito valente para poder conseguir chegar no final. Fazendo algo que, entre aspas, tu não gostava. Exato. Mas porque tu sabia que no final ia ser positivo. Eu estava olhando lá, puta, eu estou olhando o resultado, não o caminho. O caminho, cara, a gente tem que engolir sapo e vamos embora. Exatamente. É aquele negócio, eu lembro que, às vezes, eu estava lá sozinho e falava assim, é aquela situação, né? Se eu ficar, o bicho pega e escorreu o bicho fora, né? Sim, sim, sim. E se eu ficar, eu vou ter que enfrentar tudo isso. Se eu voltar, eu vou ficar o resto da minha vida falando, poxa, eu não concluí. Eu estava lá. Eu estava lá e voltei. Está tudo pago. Eu voltei e ia embora. Não que naquela época, enfim, era um esforço financeiro. Claro, 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 claro. Imagina, não era uma coisa fácil de seguir. Então, foi interessante. Foi bom que eu tenha ficado. Que bacana. E voltei, né, então voltando, né, aí eu regressei. Sim. Aí eu fui morar em Brasília. Tá. Onde eu morei por seis meses. Eu queria passar na UNB. Eu queria fazer relações internacionais e lá era a única faculdade pública, né? Legal. Então, eu queria passar na UNB. Aí eu fiquei seis meses lá e lá tem vestibular em julho. Tá. E eu não passei. E aí abriu a primeira turma na USP de relações internacionais. Aí eu falei, ótimo, né, porque a minha cidade fica três horas, três horas e meia de São Paulo. Ok. Fico, pô, melhor dos mundos, né? Então, aí eu fui fazer cursinho em Campinas, outros seis meses do ano. E aí estudei demais, né? Porque eu falei, pô, agora é tudo ou nada. Sim. E aí eu tive a felicidade de no final dar tudo certo e aí eu iniciei o curso em São Paulo. Aí tu ficou fazendo esse translado de três horas? Não, eu me mudei pra Campinas. Aí eu fui pra Campinas. Legal. Morei na Campinas. Fiz um cursinho lá, estudei bastante, foi bem puxado. E no final do ano, deu certo. E tu já fez pensando em sair do Brasil de novo? Ou tu aproveitou assim, cara, eu já estive fora? Então, eu pergunto porque nessa época de escolher o vestibular, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Mas, como eu tinha esse desejo de ter uma carreira internacional, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Minha mãe falava, tu tem que fazer direito, tu tem que fazer direito. Porque tu é chato pra burro, gosta de uma briga, gosta de discutir, vai fazer direito. Assim, porra, mas pra ser advogado não vai dar. Aí, alguém me falou do direito internacional. Assim, cara, então beleza. Então, eu faço direito. Depois, uma especialização em direito internacional, posso pra fora. Mas não era ainda um negócio que eu tava, assim, morrendo de vontade de fazer. Aí, não estudei o suficiente, assim, levei nas coxas pra passar no terceirão. Se passasse no vestibular, era consequência. E acabei não passando. Aí, desisti, fui pra administração, também não sabendo, e caí em economia. Mas hoje você tá aqui. Mas hoje eu tô aqui. Você tá fazendo negócio internacional. Exato, exato. Mas é isso, tu escolheu a faculdade já pensando no exterior? Ou foi meio... Ah, cara, vou tocar esse barco porque eu já vim de lá mesmo e vou continuar. É, não, foi... Na verdade, assim, eu pensava... Inicialmente, eu pensava na diplomacia. Tá. Porque é um curso que, naturalmente, te leva a isso. Apesar de que no Itamaraty, existem profissionais de diferentes áreas. Sim. Muitos advogados, enfim, você não precisa cursar relações internacionais pra poder entrar no Itamaraty. Só que muitos amigos acabaram que hoje são diplomatas. Então, no começo, foi um pouco pela diplomacia. Uhum. E nessa caminhada, eu acabei entendendo que o meu negócio era o setor privado. Tá. E mais do que isso, a minha vontade era empreender. Sim. Eu sempre tive vontade de abrir um negócio, de explorar, de fazer. E o que foi legal, porque, como eu tava te dizendo, essa foi... Eu fui da primeira turma do curso de Relações Internacionais da USP. Tá. Então, isso nos deu... É, pra... Éramos 60, 30... A tarde e 30 à noite. Então, pequeno, né? Sim, sim. E isso nos deu muita oportunidade de fazer coisas novas. Sim. Então, nós fundamos o Centro Acadêmico. Nós fundamos a empresa Júnior. Legal. Isso, né? Por ser da primeira turma. Então, foi uma experiência universitária, eu acho que muito única, né? Sim, sim, sim. Quantas pessoas tinham a vontade de fundar uma empresa Júnior? É, eu, por exemplo, fiz cinco anos de federal também, de economia. Cara, o meu envolvimento com a faculdade foi zero. Eu ia pra aula e voltava, porque eu não me identificava com o pessoal que já estava lá e era difícil, mas talvez se tivesse tido a oportunidade de criar com a minha cara, fosse diferente. É, e por ser um curso pequeno. Sim. E nessa época, era um curso que tava muito no foco da universidade. Sim. Então, a gente tinha... Sim, era a primeira turma. Tinha que fazer dar certo. Tinha que fazer dar certo. E acabou que... Eu falo isso até como... Tô contando, não tô me gabando. Foi a segunda maior nota de corte do vestibular nesse ano. Olha... Então, eu acho que isso trouxe um foco grande. Sim, sim. Então, na época, eu lembro que tinha o coordenador, o Jacques Markovic, que era um ex-reitor da USP. Ele era o coordenador, um dos coordenadores do curso. Sim. Ele trazia palestrantes de... Tava fazendo de tudo pra acontecer também. Também. Então, foi uma experiência muito legal. Eu acho que foi a primeira vez, assim, daquele modo dentro da faculdade, mas foi uma maneira de empreender. Eu acho que nós que estivemos ligados com essa fase, teve a oportunidade de fazer coisas muito legais. E tu acha que essa tua experiência de ter vivido um ano sozinho te deu uma empurrada nesse caminho? Acho que dá mais coragem, né? É, exato. Eu acho que é mais isso, sabe? Eu acho que é mais uma questão... Tirar a insegurança de... Exatamente. Muita gente se questiona a sua própria capacidade, né? Então, acho que quando tu viu, sei lá, eu não vivi, eu tô supondo, né? Quando tu viu uma experiência dessa de porra com 16 anos, morar num país que tu não conhece, não sei se tu veio pra cá naquela época falando inglês, já ou aprendeu aqui... Falava pouco. Numa família que tu não sabe o que vai acontecer. É. E consegue sobreviver um ano. É. A hora que tu volta, tu acha que tu é invencível, né? É, é um pouco essa sensação. Você volta muito autoconfiante. Legal, 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 legal. Então, eu voltei com essa autoconfiança. Eu acho que sim. E na faculdade, foi um processo muito bacana nessa época. E aí que eu comecei a entender um pouco do lado privado. Então, eu vi que eu queria mais trabalhar com empresas. Sim. E até nessa parte da empresa júnior, a gente começou ali, de maneira muito discreta, incipiente ainda, mas prestar algum tipo de serviço pra algumas empresas, pro governo do estado de São Paulo na época. A gente ajudou numa missão que eles tinham pra Argentina. Nós nos reunimos, fizemos um estudo pra eles, pra essa missão comercial. Nem sei se eles usavam, afinal. Sim, sim, sim. Mas foi um exercício interessante, um exercício bacana. E foi aí que eu comecei a me interessar em explorar a marca brasileira no exterior. Legal. Nessa época, eu ficava muito conformado com o fato de que o Brasil tinha, basicamente, seus produtos comprados pelo exterior e não, de fato, vendidos. Vendidos. Então, você vê, você trabalha no mercado de commodity, que é na balança comercial brasileira, commodity representa majoritariamente o que é exportado. E o preço, a qualidade, tudo é determinado de fora pra dentro. De fora pra dentro, é, é. E existem grandes possibilidades de você agregar valor. Sim. Então, a gente se olha em países como Itália, por exemplo, os caras agregam valor pra tudo, né? É, e é engraçado porque eu acho que é... Não sei se é da cultura latina. Não deve ser da cultura latina, porque o argentino não é assim, né? Ele sabe o valor dele até mais, né? Mas eu acho que nós, a gente tem uma síndrome de vira-lata muito grande, né? A gente não dá valor pras nossas coisas e o mercado externo, em geral, dá muito, né? Inclusive, as fábricas que exportam o melhor produto, elas mandam pra fora. É verdade. Tem tipo exportação. Porra, o tipo exportação é melhor do que o que vende lá dentro. Então, assim, por que a fábrica aqui do Brasil tá botando o melhor lá e deixando o refugio pra nós aqui dentro, né? Interessante mesmo. E eu acho que o empresariado brasileiro, porque o Brasil tem um mercado consumidor grande, né? Sim. E é um país que, de certa maneira, é um país que tá isolado, geograficamente dizendo, né? Sim. Se comparado, por exemplo, com a Europa. Até economicamente, na América do Sul ali, o Brasil, comparado com todos os outros, os outros são nada, né? É, a gente, apesar de ter uma relação comercial forte com a Argentina, por exemplo, que é um grande parceiro comercial brasileiro, mas o Brasil, ele acaba sendo um pouco isolado, se comparado com o país europeu, a França, uma alemanha da vida, né? Sim. Todo mundo cresce falando dois idiomas. Sim. É, é, é. Então, o Brasil, eu acho que existe, no empresariado brasileiro, uma timidez e uma falta de necessidade. Sim. E eu acredito também que isso tem mudado nos últimos anos. A falta de necessidade, tu diz, por causa do tamanho do mercado lá. Por causa do tamanho do mercado lá. É, a base consumidora do Brasil é muito grande, né? Sim. Então, eu acho que, historicamente, o empresariado brasileiro que vende produtos de marca, por exemplo, que trabalham com móveis de marca, ou com roupa, né? Sim. Ou com moda, a princípio, o mercado consumidor brasileiro já é suficiente pra absorver aquela produção. Então, se você conseguiu fazer um trabalho legal no Brasil, se a sua marca é uma marca difundida e você consegue gerar uma receita legal, o Brasil te dá essa base consumidora, né? Sim, sim. Então, eu acredito que isso é um dos fatores que gera essa falta de audácia, talvez, até. De pra fora. De pra fora. Sim. E quando eu estava na empresa Júnior, que a gente começou a desenvolver esses projetos, e logo lá, de mais pro final, eu comecei, junto com algumas pessoas na época, identificar marcas brasileiras que eu acreditava que, de fato, tinham esse potencial. De pra fora. De pra fora. Entendi. De vender marca. Sim. Porque quando você vende marca, é diferente de você vender... É diferente, exato. Você tem até um podcast falando disso, né? Sim, tem, exatamente. De como construir marca. De como construir marca, exato. Até eu estava escutando um outro, vindo pra cá, do cara falando assim, quando tu constrói a marca, tu sai de uma venda de produto e passa por uma venda de emoção. Aí ele deu um exemplo assim, cara, aí a pessoa que estava falando, né? Eu totalmente compraria um barbeador da BMW, se a BMW fizesse barbeadores. Porque ela já tem um produto de altíssima qualidade, que dá total credencial pra ela fazer outra coisa, que não tem nada a ver. A gente está falando de carro e a gente está falando de barbeador. Mas, cara, quando tu bota a marca BMW em qualquer coisa, tu sabe que ali vai estar bom. E tu está comprando a marca. É, exatamente. Isso acontece muito, né? Você vê, tem marcas hoje de carro que estão emprestando nome pra fazer prédios, né? No Porsche, aqui tem Porsche e Aston Martin. É, pois é. Tem alguns exemplos aqui. Que aí acaba sendo o exagero, né? Eu acho que é o outro lado, né? É, a transferência da credibilidade que tu criou aqui pra outros projetos. É, por um conjunto totalmente diferente, vamos dizer, né? Sim. É interessante. E nesse assunto é que a gente entra e vê. Bom, que marca que de fato o Brasil tem, que tem essa credibilidade no exterior. Sim. Ou que consegue, você consegue vender valor agregado. Não somente ter um preço determinado pela variação do mercado. Sim, sim. Ou da Porsche, ou da Porsche. Sim, sim. E aí existem alguns exemplos, sem dúvida, né? Eu acho um exemplo muito legal é a Embraer, né? Sim. A Embraer é top de linha, né? É. Que tem um histórico aí internacional. Que, né? De ambos. Compete com as maiores do mundo, né? Com a Boeing, com a Bombardier e compete de igual pra igual. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Exato. E em uma área que demanda tanta tecnologia, né? Tanto estudo, tanta pesquisa. Exatamente, é. Então isso, eu acho que existem outros exemplos no Brasil de marcas que estão bem posicionadas. É, e a gente não precisa nem levar pra esse... Vamos lá, vamos pegar os extremos, então. Vamos pegar a Embraer, que a gente tá falando aqui no maior nível de tecnologia, talvez, de indústrias que a gente tenha no Brasil, porque dali pra cima só se fosse aeroespacial, né? E vamos pegar o outro extremo, Havaianas. Uma sandália de borracha. Pois é. Que até a década de 80 era, sem querer denegrir, mas era a sandália do pedreiro, do peão de obra. E, de repente, os caras fazem um trabalho de marca. Exato. E botam a Gisele Bündchen usando. E torna-se acessível a todos, né? Aí um negócio que no Brasil custava, vamos lá, sei lá, 5 reais, passa a ser vendido na loja da Disney por 80 dólares. Pois é. 80 dólares. Pois é. Então, qual é o trabalho? Teve mais tecnologia na borracha? Talvez um pouquinho. Mudaram um pouco o composto, deixaram mais confortável. Mas é inegável que o que fez mudar esse patamar do peão pra Gisele foi justamente um trabalho de marca, de branding. Muito bem feito. Muito bem feito. Porque hoje eu acho que a Havaianas é uma referência brasileira, né? É, sem dúvida. E essa foi uma pesquisa que me interessou muito. E tu, desculpa, tu fez isso pro governo ou tu começou a fazer dentro do centro acadêmico ali? Dentro da empresa júnior e depois, já mais pro final, não, né? Também junto ali, mas também individualmente e tal. Sim. E o que aconteceu foi que eu consegui identificar algumas marcas muito interessantes. Sim. Só que aí é aquela combinação perfeita, né? Porque às vezes você tem uma marca super bacana, você fala, putz, essa marca é legal demais. Aí você vai olhar pra empresa, é uma empresa que talvez é estruturada. É uma empresa que talvez até é estruturada, mas não tem aquela ambição. Sim, sim. Existe. Ah, tá bom assim. Tá bom assim, já tem mercado. O que é que eu vou mexer lá fora? Sim, né? Então você encontra, nessa pesquisa a gente encontrou muitas marcas de diferentes, com diferentes perfis, né? Vamos dizer. E diferentes setores. Tu lembra dos setores assim, sem nomear as marcas, mas os setores que vocês encontraram? Era basicamente moda e design. Moda e design. Moda e móveis, né? Sim. Que eram as duas principais frentes, assim. E aí, Daniel, foram uns dois anos, cara, um ano e meio de visita, de apresentação. Tu foi atrás deles. De porta na cara. De tudo quanto é... E muito bem recebido, muitas vezes, também. Mas aí, assim, você ia apresentando, todo mundo achava o máximo, pô. Mas aí tu fazia o quê? Tu ia lá, ligava pros caras, deixa eu não, quero eles botar a tua empresa no exterior? É. É basicamente isso. Ligava, falava, olha, eu tenho uma pesquisa. Mas, obviamente, a gente tinha um estudo legal antes. Sim. Nós fizemos, de fato, um estudo bem legal pra cada... A gente não ia sem pesquisar, né? Claro. Então, como nós focamos nesses dois segmentos, nós conseguimos levantar muitos dados interessantes, muitas oportunidades. Antes de chegar nesses dois anos de porta na cara, teve mais quantos antes de estudo? Quatro? É, junto, junto aí. Era meio hand in hand, né? Isso aí é meio que junto. Mas, sem dúvida, a gente fez de fato, a gente aprofundou nesses dois mercados, nesses dois segmentos, né? E foi uma experiência muito interessante, porque assim, você apresentava pra um, o cara, ele interessava, mas aí na hora que era pra falar, mas e aí, quanto eu tenho que pagar pra eles? Bom, é mais ou menos. Aí você fala, putz, não deu certo. Sim. Fui pro segundo. Sim. E aí, até que dentro de tudo isso, apareceu o Enari. Sim. Comprou a ideia. E a gente olhou pra o Enari e falou, putz, essa empresa é perfeita. Tem uma marca que é reconhecida no segmento como não existe outra. É uma empresa que, na época, tinha quase 20 anos, né, de mercado. Então, poxa, é uma empresa que tá... Já tenho que mostrar. Tenho que mostrar. É uma marca que foi pioneira no Brasil, em sistemas, né, em cozinhas, armários, em trazer um designer, que foi o Marcelo Rosenbaum. Sim. Em 1996. Sim. Eu acredito, de acordo com o meu conhecimento, foi a primeira vez que um designer foi convidado... Fizeram um co-branding da Ornari com algum designer. Ele veio e ele entrou na linha de produção e desenhou um produto, né? Sim. Desenhou uma linha pra Ornari. Sim. Naquela época, né, que você vê que o Brasil se abriu pro mercado internacional, na época Collard... Foi, em 92. 92. Foi em 96. Então, quer dizer, você vê... Foi logo no começo. Foi logo no começo. Porque, cara, quatro anos em histórico econômico é nada, né? É nada. Então, assim, foi a primeira empresa que eu conheço que teve essa visão lá atrás de trazer o componente de design, né, pra poder desenhar os produtos, pra poder ter um produto original. Tu acha que essa importação do designer foi um fator que facilitou a tua conversa com ele de falar de exterior? É, o Marcelo Rosenbaum, ele desenhou o Ornari nessa época, ele já era um designer que estava no Brasil reconhecido. Ele já era... Ele já estava começando... Hoje, putz, o cara é incrível, né? Sim. Mas, nessa época, ele já tinha o seu conhecimento. E ele ganhou, com a mão francesa que ele desenhou pro Ornari nessa época, que é a mão francesa da linha Light, que tá na coleção até hoje, inclusive, ele ganhou o primeiro lugar, o primeiro prêmio do Museu da Casa Brasileira. Pô, que legal. E o segundo lugar, nessa época, foi um desenho dos Irmãos Campana. Sim. Pra você ver, ele ficou em primeiro lugar com a Ornari. Com a Ornari. Então, é bem emblemático, né? Então, assim, olhando pra Ornari, você olhando por fora, você vendo a empresa, eu achei muito interessante. Eu acreditei muito. E é uma empresa que tem importe interessante, tem processos. Então, foi uma empresa que chamou muita atenção. Sim. E, nessa época, nos reunimos, então, com o pessoal lá da Ornari. E eles já tinham esse pensamento de um dia ir pro exterior? Eu acho que era uma vontade. Era uma vontade, mas faltava o empurrãozinho de alguém. É, faltava alguém, eu acho, que vir e começar a explorar esse caminho, né? E quando a gente desenvolveu essa pesquisa, viemos pra cá, fizemos pesquisa de preço, fizemos o business plan, né? Sim. Consolidamos o business plan. Ficou claro pra eles que existia, que existia uma oportunidade. Sim. E eles foram muito corajosos, e eu tiro o chapéu pra essa audácia que eles tiveram, né? Sim, sim. De, naquela época, dizer, bom, vamos explorar esse caminho. E aí, então, que começamos a conversar, e as conversas foram positivas, eles entenderam a oportunidade, nós entendemos o que eles queriam também, né? Sim, sim. E foi um esforço muito legal, foi um esforço muito produtivo. Sim. Que culminou na abertura da primeira loja da Unari, nos Estados Unidos, né? Antes da gente pular pra esse ponto, deixa eu voltar só um pouquinho na tua história. Quando tu começou a falar que tinha dois anos de bater na porta e porta na cara. Quais foram as rejeções? Era, a empresa não queria porque o investimento era alto, eles viam assim, porra, quem que é esse moleque aqui que vai me dizer que quer ir pro exterior? Cara, nunca fez nada, porra. Exato. Como é que foi essa, o que tu escutou mais? Todo mundo recebia. Sim. Era difícil pra alguém que não queria receber. Sim. Só que quando, a primeira coisa, é o que você falou, né? A credibilidade. Sim. Então, mas quantas você já fez? Hoje tem pessoas que nós visitamos lá atrás, que hoje vem, porra, que legal, mano. Então, é isso que eu digo, porra, é o que eu digo, até em relação ao Unari, né? Sim. Você falar com os diretores lá, a família da Unari, eles não tiveram essa rejeição. Sim. Muito ao contrário. Eu acho que eles tiveram essa perspicácia de ver em mim, né? Na época, apesar de ter uma idade pouca, né? Eu tava com 23, 24 anos na Unari, 23 anos. Mas a minha vontade era muito grande. Sim. Eu vi essa oportunidade, era um bebê, um bebezinho ali. Eu falei, porra, eu tenho que fazer isso dar certo, é isso que eu quero, isso vai dar certo. Então, foi, foram muitas portas na cara. Muitas delas, com certeza, por ver, obviamente, uma pessoa... Por questionar a tua experiência. A minha experiência. E também, eu acho que, na hora de colocar a mão no bolso, né? E fazer o investimento, a pessoa pensa duas vezes, naturalmente. Sim. Então, eu acho que a credibilidade nesse ponto... É, eu fui nesse ponto porque, no nosso lado aqui, a gente sofreu muito esse questionamento. Quando a gente montou a nossa operação aqui também. Eu estruturava investimentos lá no Brasil. E eu tinha essa mesma vontade, assim, cara, eu preciso ir pro exterior. Vou fazer lá o que eu sei fazer aqui. Montamos o business plan e agora vamos convencer as pessoas, né? Nenhuma das pessoas com quem a gente conversou, não entraram por não ter condições financeiras de entrar. Porque a gente, enfim, a gente fez o nosso trabalho de casa também, né? Pô, se é uma oportunidade pro cara investir tanto, eu tenho que falar com pessoas que... Claro. Que aparentam, pelo menos, ter o tanto pra investir, né? E, em alguns casos, foi dito na cara mesmo, tá, o que tu já fez lá? Se não fiz nada. Nunca fiz nada. Porque eu passei uma semana lá estudando mercado. Foi o que a gente fez aqui. Então, muita rejeição veio nesse sentido. De questionar a experiência internacional, porque a parte de investimento já tinha, mas a internacional não tinha. E, enfim, agora, quatro anos depois, estamos aqui entregando o primeiro prédio, né? E, graças a Deus, os investidores estão bem satisfeitos e a maioria deles vai continuar em outros projetos, né? Mas, enfim, foram os que apostaram na gente e a gente leva eles com muito carinho também, né? Exatamente, com certeza, porque... Que eu tenho certeza que o pessoal da Ornari também tem por ti, né? Assim, cara, a Ornari tinha toda a sua história, tinha todo o seu nome, que não dá pra negar. Claro. Mas, quem faz o nome são as pessoas, né? É verdade. E aqui, quem fez a Ornari, certamente foi o teu trabalho de desenvolver o mercado, né? É, nós conseguimos criar uma relação muito produtiva. Legal. O trabalho, junto com o pessoal da Ornari, sempre foi muito bom. Sempre foi um trabalho muito otimista, sempre foi um trabalho de acreditar. Sim. Nós sempre acreditamos uns nos outros. Entendi. E foi um trabalho, foi uma fase que eles me deram muita liberdade. Então, apesar de eu ter uma idade... Eu não tenho mais, né? Eu tenho certeza de uma idade. Apesar de... Isso, de maneira nenhuma, em nenhum momento... Foi um problema. Foi um problema. E eu sou grato a isso também, né? Porque você precisa de alguém que acredite, tipo assim, né? Eles diziam sempre sim ou tiveram nãos no caminho também? Ah, sempre tem os nãos, né? Sim. Você argumenta e você constrói. Por isso que eu digo, você constrói, né? É uma coisa que você constrói junto, né? O trabalho Ornari em Miami, ela é bem sucedida hoje, graças a Deus, depois de 11 anos. E foi um trabalho que não foram só de duas mãos, não. Foi um trabalho que contou com muitas mãos, muitas mentes, muitos esforços. E, lógico, como tudo, nada é fácil, né, Daniel? Sim, sim. Então, a gente... Começou aqui em Miami. Começou aqui em Miami. Sempre foi aqui em Miami. Tem outras nos Estados Unidos hoje. Sim. Outras... Onde é que vocês estão aqui hoje? Nós abrimos em Dallas. Ok. Há cinco anos atrás. Legal. Lá está sob direção do Olavo Faria, que é meu irmão. Ah, legal. Ele e a Fernanda, que é sua esposa. Eles estão lá há cinco anos. Abriram uma loja no meio do Texas. Ah, que legal. E eles têm ido muito bem. Que bom. É um trabalho... Trabalham muito, né? Como aqui em... Em todo lugar, né? Mas eles conseguiram lá encontrar um nicho de mercado e estão conseguindo explorar o nicho de mercado. E Nova York, que está sob direção do Peter Chatan, que é da família Dornari, da família Chatan, desde maio... No ano passado. É 2017 agora. Exatamente. A maio de 2017 abriu junto com o ICFF, que é essa feira de móveis que tem lá. O lançamento da loja. A loja está linda. Eles foram os primeiros a trazer a coleção White Line, que depois nós trouxemos daqui para Miami também. Legal. E tem sido muito bem recebido o produto, a coleção, lá em Nova York. Então, para a marca é muito legal, né? Sim, sim, sim. Nova York é a maior vitrine do mundo, né? A maior vitrine do mundo. Não tem como. Então tem sido bom. Agora, já tem planos agora de expansão. Los Angeles abre esse ano. Houston abre esse ano. E outras prospecções que também... Então a gente está ganhando massa. Um ponto que tu botou ali, nem tudo foi fácil, né? Teve bastante... Aliás, nada é fácil, né? Não tenho, né? Abri uma loja lá, beleza. Bombou. Quais foram as tuas maiores dificuldades nesse caminho de chegar até eles? Bom, aí a gente já viu, né? Dois anos batendo em porta e tudo isso. E depois que veio, aonde que tu esbarrou mais em coisas assim que... Tu não imaginou que fossem tão difíceis quanto aquilo planejado? Coisas que vocês nem sabiam que podiam acontecer e aconteceram. Problemas que tiveram que resolver. Como é que foi lidar com esses problemas assim numa economia totalmente diferente? É. Quando nós abrimos em janeiro de 2007, foi justamente antes da crise imobiliária, né? Então, foi uma experiência de muito aprendizado, porque... Imagina. Nós chegamos aqui e o mundo acabou. E o mundo caiu. E o mundo acabou. Caiu na cabeça de todo mundo, né? Sim. Então, a gente falou, puxa, bem agora, né? Chegamos no final da festa. Chegamos no final da festa. E o mercado imobiliário em Miami vinha bombando há anos, né? Sim. 2004, 2005, 2006 foram anos muito bons aqui. Sim. Tu quase saiu daqui no início da festa, em 2000. Chegou no final. Olha só. Ainda bem que agora eu esperei, né? Fiquei mais um pouco. E aí agora, o que aconteceu? Esse período de crise foi um período muito desafiante. Como é que vocês se comportaram aí nesses, sei lá, dois anos aí, entre 2007 e 2009? É, foram três anos de dificuldade. 2007, 2008 e 2009. Tá. Foram três anos muito desafiantes. O que que nos fez ficar? Nós tínhamos uma estrutura muito enxuta. Então, nós chegamos aqui numa estrutura pequena. Sim. E isso nos ajudou, né? Claro, o overhead pequeno. Sim. O que entra é lucro, né? Sim, sim. Então, a gente conseguiu prestar um bom serviço. Eram quantas pessoas? Éramos três ou quatro. Altos. Na época. Então, a gente conseguia prestar um bom serviço. Também pessoas de altíssima competência. Estão aqui juntos comigo. Muitos deles estão até hoje comigo, desde essa época. E era trabalho de formiguinha. Então, era aquele negócio. A gente procurava o que está. O mundo está acabando, mas tem alguém que está construindo. Tem alguém que está reformando. Tem alguém que precisa comprar um apartamento lá. Não vai deixar vazio. Sim. E está construindo a casa. Não vai parar no meio. Então, a gente foi atrás. E a gente usou esse período, Daniel, para criar isso que você falou. Que é a credibilidade. Sim. Nós pegamos esse período de crise e nós ficamos consistentes ali. E nós aproveitamos para construir relacionamentos. Legal. Foi aí que a gente conheceu todo mundo aqui, Maia. Sim. Então, a gente conheceu quem eram os developers. Sim. Que nessa época estavam muito mais acessíveis. Concorda? Imagina, né? Lá no Brasil, a gente acabou de passar por isso. A crise entrou. O dono do terreno antes escolhia para quem queria vender. A hora que entrou a crise, ele saiu desesperado atrás de quem podia comprar. Então, era mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Exatamente. Então, a gente tinha mais acesso às pessoas. Sim. Os designers, que na época, a gente... Poxa, quantas pessoas a gente olhava e falava para isso que queria muito trabalhar com essa pessoa. Que ela especificasse para o donário. Sim. E a gente, nessa época, as pessoas tinham menos negócio. Então, elas estavam mais abertas a conhecer o que estava chegando. Claro. E a gente teve também a felicidade de abrir a loja no Design District. Que na época, não era o que é hoje, obviamente. Sim. Mas era um lugar legal. Sim. Era um lugar que estava começando a acontecer. Era um local que trazia um pouco a curiosidade das pessoas. A loja era linda. Sim. Era uma loja... Ainda é, né? Ainda é, né? Era nesse mesmo ponto aqui? Não, na verdade, era aqui do lado. Sim. Na rua Paralela, essa no PT. Nós estamos na 41, era na 40. Tá. E nós ficamos lá até 2012, quando a Prada veio e assumiu aquele espaço. Então, nós deixamos o espaço para a Prada entrar. Porque eu estou aqui no 2. Fizemos o ponto para a Prada. Vocês fizeram o ponto para a Prada. Nem pagaram. Até hoje não pagaram. Brincadeira, aquilo existe. Não, não tem. Então, foram anos em que a gente aproveitou para azeitar a máquina. Sim. E para criar relacionamentos. Então, nós aprendemos a montar. Nós aprendemos a fazer um pedido. Nós aprendemos... Aprender a operação inteira. Aprender a operação inteira. E o legal é que, naquela época, eu tinha a condição de fazer tudo. Então, eu participava muito com as arquitetas na venda. Sim. Eu participava do pós-venda. Sim. Eu participava ali junto com os montadores, nas montagens. Então, eu consegui ganhar muita experiência nessa época, pessoalmente. O que me ajudou muito, né? Legal. Porque depois a gente começou a crescer e a gente começou a ter um volume. É porque com a equipe pequena não tem... Pode correr, né? Vai mandar quem fazer, né? Exatamente. Ah, deu. Vamos lá. Então, assim. Essa é a palpa toda a obra. Aí você aprende também, num contexto desse, a fazer de tudo. Sim. Então, você vai aprender a fazer marketing. Você aprende a fazer visita. Você aprende a gerenciar pessoas. Sim. Eu nunca tinha gerenciado ninguém. Sim. Então, eu aprendi a gerenciar pessoas. Eu aprendi a gerenciar expectativas. Eu aprendi a gerenciar clientes. Então, assim. Foi... Foram três anos de universidade, vamos dizer. Foi uma pós-graduação. Foi uma pós-graduação. Eu falei isso porque... Mas, desculpa. Desculpa te interromper. Mas, importante dizer. Foi uma pós-graduação, mas nós nunca tivemos prejuízo. Ótimo. Legal. Nós sempre pagamos a conta. Legal. Isso é importante deixar... É, porque quem olha de fora assim... Ah, também, mas o Ornari bancava tudo. Bancava... É, não é nada disso. A gente, desde o momento em que eu assumi a gerenciar da loja, nós conseguimos, com a estrutura enxutra e tudo isso, sempre nos bancar. Nós sempre nos bancamos aqui. Então, deixa eu fazer um comentário para o pessoal que está escutando aí. Se vocês estiverem ouvindo um barulho de material nos fundos, tá? É porque aqui o trabalho não para, não. A gente está gravando, mas o pessoal está trabalhando ali, montando uma cozinha e está vazando um pouquinho, mas não é problema. Eu falei esse negócio da pós-graduação porque eu trabalhava numa empresa de investimentos e eu saí para montar a minha empresa de Bolsa de Valores em maio de 2007. Olha. No topo da Bolsa. Um mês depois ela começou a cair e em novembro quebrou. Então, eu tive a mesma sensação. Poxa, cheguei no final da festa. E foi o momento assim que eu fiz faculdade de economia, fiz pós-graduação em gestão de investimentos, mas eu nunca aprendi tanto quanto naqueles seis meses de maio, um pouco mais de seis meses, oito meses de maio a janeiro de 2008 foram os piores anos da Bolsa na história, assim, recente. Então, a volatilidade era muito alta, tudo que tu estudava não acontecia, tu tinha que aprender a se virar dia após dia, minuto após minuto, a Bolsa parava de funcionar de tão grande que era a queda no dia, coisa que nunca ninguém tinha visto. Então, realmente foi um período assim que a gente aprendeu também todos os lados do negócio porque a gente também na época éramos em três pessoas e tinha que se virar em tudo, cara, era abrir o escritório, limpar, fazer análise, atender cliente, fazer comercial, a gente fazia muito curso pra ensinar os outros a investir, pra se tornar cliente, então... Mas o nível de conhecimento que você deve ter adquirido... É, não, não... com certeza eu não aprendi a mesma coisa que eu aprendi ali na faculdade e na pós-graduação, não tem, não tem, é um conhecimento prático, não existe livro que te ensine, não existe livro de investimento que vai te ensinar a operar no mercado daquele, assim como não vai ter um livro de marketing de vendas, de produção industrial, qual que seja, pra te montar uma empresa na hora que o mercado imobiliário do mundo quebra e tu tá ali num segmento que alimenta esse mercado, né? Exato. E são os acasos, ou os destinos, né? Sim. Que você, a gente muitas vezes não escolhe, né? O que acontece, mas a gente escolhe o que fazer. O que fazer, dali pra frente, como se comportar com o problema, né? Como se comportar. E aí eu acho que foram anos que foram fundamentais pra gente poder se estabelecer. Sim. E depois desse período que vocês aproveitaram pra estudar, fazer relacionamento, como é que foi a estratégia pra crescer dali pra frente, assim, porra, beleza, agora o mercado tá voltando, tem que mudar também o como tu vinha se comportando, né? Porque uma coisa é tu se comportar quando ele tá ruim. É. Depois tá bom, aí como é que foi essa virada? É uma virada, é importante, né? É boa, mas tem que saber aproveitar também, né? Com certeza. Chegou 2010, as coisas começaram a melhorar. Uhum. Depois 2011 melhorou, 2012 foi muito legal. Então foram os três anos... Vocês foram se sentindo, assim, aos poucos melhorando, ou foi de repente, assim, pá? Foi aos poucos. 2010 melhorou bem em relação a 2009. Sim. 2011 melhorou bem em relação a 2010, 2012 também melhorou. Sim. Então foram anos de... A gente percebia a demanda, a gente percebia o nível de interesse dos clientes nos nossos produtos. Sim. E aí vem esse desafio que você falou, né? Porque daí agora eu preciso atender. Sim. E aí entra um novo desafio pra nós aqui, que foi... É... Precisar ter equipe. Sim. Sim. Precisa contratar, treinar, motivar, acompanhar, etc. Mas aí pra ti foi fácil, né? Porque tu ficou três anos fazendo tudo pra te ensinar pros outros. Tô aprendendo até hoje. Eu acho que foi o maior desafio, assim. Eu acho que fazer o gerenciamento de pessoas... Pessoas é o mais difícil. É o mais difícil, né? Mas também é o que mais recompensa em tudo, eu acho, no trabalho. É muito legal você participar do crescimento profissional de alguém, né? Sim. Você contribuir de alguma forma. E não só a sua empresa crescer ou você crescer, mas você ver as pessoas que acreditaram e que acreditam crescerem também, né? Sim. Acho que isso é um dos grandes prêmios, né? Lógico. Que a gente pode ter. Então começou aí um novo desafio, que foi o desafio de contratar. O desafio de treinar. Nós mandamos levas e levas de pessoas pra treinarem em São Paulo. Pessoas daqui, treinar lá e voltar. Ah, é. Muitas vezes as pessoas iam. Sempre a neonária a gente preocupou muito com essa parte do treinamento. Sim. É, até porque a colocação é a entrega do produto, né? A entrega do produto, sim. Não adianta nada a fábrica fazer um baita material e o montador chegar lá e montar tudo torto. Com certeza. E o vendedor, né? A gente trabalha, a gente vende um papel, né, Daniel? Sim. A gente vende um projeto, sim. E aquele projeto se torna realidade e aquela realidade a gente espera que vá alimentar um sonho. Sim. Sei bem como que é, porque nós vendemos papel também, né? Exato. A gente vende imóvel na planta e vocês é pior ainda, porque vocês entregam depois que o imóvel tá pronto, né? Então ele espere mais um pouco, né? Exato. A gente vende um sonho que tá no papel, né? Sim. E aí a gente tem essa responsabilidade de gerenciar essa expectativa e entregar o que o cliente comprou, né? Que é o que é importante pra gente cumprir com o combinado. E como é que vocês estão passando esse momento agora? Porque de 2014 pra cá, o mercado imobiliário como um todo aqui em Miami começou a dar uma desacelerada. Isso refletiu pra vocês também que estão na ponta final da cadeia entregando o que se coloca dentro do imóvel ou ainda não sentiu ou tá... Não, ainda nós não sentimos. Desde essa época a gente vem numa crescente. Te preocupou em algum momento assim, pô, já passei por isso antes, será que vai acontecer de novo? Daniel, não. Eu não acho que nada vai ser o que acontece. Espero que não, né? Não, é... Economicamente pra ser do mesmo tamanho não vai. É, não vai. Mas em algum momento tu chegou a cogitar assim, pô, será que vai acontecer de novo e começou a se preparar pro pior? Você sabe que assim, olha, até a gente tava conversando sobre isso antes, eu achei muito interessante o que você falou, você disse o seguinte, independente do governo que tá, independente dos líderes dos Estados Unidos, Brasil, independente de quem a gente tem no poder, tem uma coisa que a gente pode fazer, que é fazer bem o que a gente faz. Trabalhar. Trabalhar. E eu acho que os fatores externos obviamente são importantes, são coisas que você não controla, né? Sim. São ameaças, né? Uhum. E agora tem muita coisa que você pode fazer. Então eu acredito muito em trabalhar, em construir. Sim. E olhar menos pra fora e mais pra dentro. Uhum. Então a gente não sentiu nenhum impacto negativo, a gente trabalhou em criar uma coleção nova. Uhum. Existe uma coleção novinha que nós lançamos. Exclusiva pra cá? Tem alguma coleção que é exclusiva pro exterior ou... Não, as coleções da Ornari são lançadas mundialmente. Então essa coleção, por exemplo, ela teve o desenho do Estúdio Ornari e do Ricardo Belo Dias, que é um diretor de arte da Ornari, que é um brasileiro que mora na Itália há muitos anos e ele trabalha como diretor criativo da Ornari há alguns anos também. Então a gente trabalhou, por exemplo, nesse ano, em construir essa coleção, em trazer essa coleção aqui pra Miami. Uhum. Então existe uma necessidade maior, né Daniel, de gerenciamento, de definições de performance, os indicativos, os indicadores de performance. Então esse ano nós investimos muito aqui na Ornari em criar a base pra que agora, esse ano de 2018, com a coleção nova, a gente possa oferecer um serviço, um atendimento ao nosso cliente, de maneira que nós nunca conseguimos. Sim. Nesse nível. E eu vejo muitas empresas brasileiras quando vêm pra cá focando no público brasileiro, que mora no exterior. Uhum. Isso é uma política de vocês ou não? Não, a gente é aberto a todos, obviamente, né? O brasileiro compra mais aqui do que o... A Ornari tem uma marca muito forte. A Ornari é um nome muito forte entre os brasileiros. O brasileiro conhece a Ornari, né? O cara quer ter Ornari, ele sabe que a marca tem um pedigree, vamos dizer. Sim. Então é inevitável que a gente tenha muitos clientes brasileiros. Sim. E é ótimo, nós adoramos ter clientes brasileiros. Sim. Hoje a clienteira brasileira representa por volta de 20, 25%. Então 75 a 80 não é, né? Então isso te dá uma credibilidade aqui no local muito grande também. É, a gente trabalha com muitos profissionais locais. A gente sempre trabalhou. Sim. Mesmo porque é outra, eu acho que é uma outra consequência daquilo que você falou antes, que é daquela crise, né? Porque durante aqueles anos, você não via brasileiro nessa quantidade igual a hoje. Sim. Comprando, investindo. Não tinha mesmo. Sim, quer dizer, era logo depois, né? Foi depois, foi em 2010, né? Em 2010 veio uma leva legal, em 2011. Mas nesse período não tinha. Então nós conseguimos, eu acho que isso é uma conquista que nós conseguimos, abrir, apresentar a nossa marca para o mercado local, para os construtores locais, para os designers, arquitetos, tudo. Então a gente conseguiu fazer isso durante aquele período. Talvez se tivéssemos, se pudéssemos contar com isso desde o começo, talvez não teríamos investido tanto em difundir esse mercado. Mas mesmo Dallas, você vê Dallas, até o Olavo, que comentou comigo que o mês, agora de dezembro, foi a primeira venda que ele fez para um brasileiro. Ah, é? Em Dallas. Legal. Legal. Primeira vez que um brasileiro comprou dele, depois de 5 anos. Depois de 5 anos. Para você ver. Então o produto, a coleção que a gente traz, é uma coleção que atende ao mercado internacional, né? Hoje é um desenho que atende as madeiras, os materiais, a tecnologia envolvida nos nossos produtos, nossos sistemas, atende a um público que não é só o brasileiro, né? Sim. E vocês conseguem transmitir isso bem para o público local e o público local entendeu, porque a gente, cara, o gosto do americano é muito diferente do nosso, né? A gente vai ver imóveis feitos por developers locais, dependendo da região, parece que tu tá entrando, tu tá na casa da pessoa, mas parece que tu tá entrando num escritório de advocacia, né? Um negócio, uns móveis muito carregados, muito pesados e os móveis da Ornari tem, ou os móveis brasileiros, de uma forma geral, eles têm uma pegada mais europeia, com mais design do que qualquer outra coisa, né? Então vencer nesse mercado também mostra a qualidade do produto e como vocês conseguiram imprimir isso na cabeça do local, né? Se só 20% é brasileiro, significa que 80% é o americano que tá comprando. Eles estão se identificando com esse tipo de design, né? Então conseguiram até mudar um pouco ou buscar justamente aquele americano que não quer aquele móvel de madeira pesado e quer alguma coisa diferente, né? É, e quando, às vezes, por exemplo, muitas vezes a gente recebe clientes aqui, locais aqui no nosso showroom e eles se encantam. E, às vezes, ele vê soluções ou ele vê acabamentos que, muitas vezes, ele não viu antes. Sim. Ou ele não tinha pensado dessa maneira antes. Sim. Então quando ele é apresentado, deve ser parecido quando você faz os seus empreendimentos. É, porque o prestador de serviço, o produtor americano, ele é muito padronizado, né? É o padrão e, cara, quer comprar, é isso e pronto, né? Então quando ele começa a ver coisas diferentes, ele se encanta, né? Ele se encanta. Então isso é uma coisa legal de poder trazer. Agora eu acho que também muitos brasileiros tiveram uma influência muito positiva aqui em Miami em termos estéticos, em design, em arquitetura, né? Eu acredito que, por Miami ser um mercado muito, uma metrópole, né? Sim. Que se oxigena muito, né? Sim, sim, sim. Tem tudo em qualquer lugar aqui. Tem tudo em qualquer lugar. Isso é legal. Porque você encontra aqui em Miami o que, muitas vezes, você não encontra no interior dos Estados Unidos. Sim. Você encontra aqui o que você encontra em Nova York, em Los Angeles, em regiões ou em cidades que possibilitam essa troca. Sim. Então Miami é uma cidade de troca. Sim. E vocês, com o empreendimento que vocês estão finalizando, eu acho que a gente também pode ter contribuído em apresentar algumas características. Claro. É, não. O nome Brasil aqui, ele é muito valorizado, né? Então ele entende que o móvel brasileiro é bom, o construtor brasileiro hoje tem poucos aqui, né? Mas está se construindo um nome, né? E a gente está trabalhando forte nesse sentido também, né? O nosso ciclo, ele é muito maior, porque a construção tem um ciclo muito maior, né? Eu começo a construir, eu termino quatro anos depois. Então eu demoro quatro anos para mostrar o meu primeiro produto, né? Então a gente, a hora que chegar nesse passo, a gente vai poder mostrar para o construtor brasileiro que também é bom e também é sério, né? E que é difícil fazer essa virada de chave, né? Com certeza. Tem dois pontos, tem um ponto que o americano, eu acho que a gente consegue fazer melhor do que ele, que é a parte de vendas. Sim. Eu acho que o brasileiro, naturalmente, tem uma habilidade de vender, de persuasão que é única. O emocional, acho que o envolvimento pessoal é diferente, né? O europeu, o americano, ele é muito frio, né? Exato. Se você quer comprar isso aqui, é preto e custa mil dólares. Exatamente. E eu acho que a gente, quando a gente consegue calibrar, porque também a gente não pode ser muito em vazio, a linha é muito intensa, né? Sim, sim, sim. Mas quando a gente consegue absorver um pouco da cultura local e colocar um pouquinho da nossa cultura, a gente consegue chegar num ponto que é ótimo. Sim. Que é você, você coloca o seu interesse real naquele projeto que você está desenvolvendo junto com o seu cliente. Sim. E você mostra uma sensibilidade. Ele vem que você está do lado dele, não contra ele, né? Você está do lado dele e você consegue desenvolver de uma maneira interessante. E ele aprecia isso. Ele não está acostumado com isso, então isso ajuda. Agora, tem um, o pós-venda de empresas americanas, geralmente, é muito bem feito. Eu acho que o pós-venda de empresas americanas é uma tradição de bom atendimento. Sim. E isso é um aprendizado muito interessante, porque a gente hoje faz um pós-venda americano. Tu acha que eles usam isso para compensar? Eu acho que é uma coisa natural. Eles falam, não, vamos vender do jeito que der, mas vamos, se o cara reclamar, a gente trata bem ele aqui, porque o percentual que chega no pós-venda talvez não... Eu não sei. Eu acho que talvez seja até uma questão de... Eu acho que é uma questão tão intrínseca da cultura que eu não acho que nem é uma questão de escolha. Eu acho que, assim, ele é mais travado na hora de fazer a venda mesmo. Só que ele se sente em uma responsabilidade grande de atender bem depois que ele veio. Para manter o cara sempre ali dentro. Para manter, porque assim, é o compromisso que ele assumiu. Então, se ele assumiu o compromisso, ele tem que fazer um pós-venda legal. Sim. E esse, eu acho, que é a combinação perfeita, né? Você tem boas habilidades de vendas, mas você tem a capacidade e a competência para entregar bem. E eu acredito que a gente faz um investimento grande nessas duas áreas. Sim. Tanto na parte de vender, quanto na parte de entregar. Sim. E quando a gente faz essa combinação bem feita, é campeã, né? Porque daí você consegue... Fidelizar, né? Fidelizar demais. Isso é o grande segredo de todo negócio no final. Aí o cara fala de comprar cozinha e começa a comprar ornário, né? Começa a comprar ornário. Começa a comprar a marca. Isso. Independentemente do que ela fala. Porque hoje também não tem só cozinha. Tem closet, tem quarto, tem tudo, né? Sim. Agora, com essa coleção nova, que é a Wide Line, que é Wide no sentido de ser abrangente, a gente consegue atuar com os nossos sistemas, né? Que a nossa especialidade são sistemas. Não fazemos móveis soltos, não fazemos sofá. Nós nos especializamos em sistemas. Sistemas são cozinhas, armários, banheiros, portas e painéis. Então, hoje, a Ornari, ela consegue atuar na casa inteira com os nossos sistemas. Então, você consegue envelopar uma casa inteira de painéis, criar alinhamentos com a sala, com a cozinha, com o home office, com os corredores. E isso é uma proposta em que a Ornari entra e influencia na arquitetura de interiores, junto ao profissional arquiteto, junto ao designer, junto ao construtor. E esse é um posicionamento que a gente acredita, é o que a gente está vendendo nessa coleção nova. Para que todo o trabalho fique em sintonia. Para que todo o trabalho fique em sintonia. E a casa fique em uma casa. Harmônica. Harmônica. Sim. É isso. Cláudio, última pergunta. Qual que foi, na tua opinião, o maior fator de sucesso para essa tua história aí, que é brilhante lá de 16 anos, morar sozinho nos Estados Unidos, voltar, dois anos tomando porta na cara, insistir, insistir, até conseguir... Se tu tivesse que nomear uma coisa que foi mais importante para esse sucesso teu, o que seria? Acho que persistência, né, Leandro? Show de bola. Cara, uma hora que passou sem a gente nem ver. Sem ver. Sem ver para quem estava com medo, né? Nunca vi mineiro ser ruim de conversa. Pô, olha a estrutura, que profissionalismo isso daqui. Não, mas legal, cara. Obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Essa história, eu já tinha escutado ela em uma versão resumida lá em Fort Lauderdale uma vez e dá para escutar. Se a gente ficar aqui mais uma hora, a gente aprende muito mais. Então, obrigado. Troca. Obrigado por ter participado com a gente aqui. É um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. E Autoridades, podcast disponível no iTunes, Google Play, SoundCloud e no nosso canal de YouTube. Até a semana que vem.